DJ Mustang Mix Mixon Live Mixon Live Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, dois, aí Tegar a final Aí, dois, aí 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 aí, aí Aí, dois, aí Aí, dois, aí Aí, dois, aí Aí, dois, aí, dois, aí aí Aí, dois, aí, dois, aí Aí, dois, aí Aí, dois, aí, dois, aí Aí, dois, aí Aí, dois, aí, dois, aí Aí, dois, aí Aí, dois, aí Aí, dois, aí Aí, dois, aí, dois, aí Aí, dois, aí, dois, aí 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 Cabe-dei Ah, tá, né, tá Allez, tá Allez, todo mundo, allez Allez, vamos ver o soleil Eca Eeeh Ame-ze-le-an-ma-tah-dee-ma-tum-shum A-sane-ze-wad-dee-do-wine-innum Duk-de-ze-na-s-han-at-ah-dee-a-k-i-ud-rum Bar-wa-has-z-za-la-at-da-n-wi-da-ya-ab-dum Ame-ze-le-an-ma-tah-dee-ma-tum-shum A-sane-ze-wad-dee-do-wine-innum Duk-de-ze-na-s-han-at-ah-dee-a-k-i-ud-rum Bar-wa-has-z- za-de-la-is-ta-l-wi-da-a-k-dum Alem E aí E aí E aí Gostei E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.